O que é isso? Tudo bem, tá? Goste-me um bocadinho, bate um bocadinho almoço conosco, não é? Laranja! Portanto, eu gosto muito de tudo o da água. Muito bem. Olá. Quando eu era mais nova, gostava muito sim. Tinha que ver a equipe B e chegar 15 minutos antes. Estás fechada aqui, olha. Estou a veras e gostam muito do Daninho. É? Estava aqui a dizer. Não, outra vez ali. Estão a ver as jogadoras, está bem? Estão a ver. Estão a ver. Bom dia. Fica bem, está bem? Daninho. Dá entrega, Daninho. Agora passa as partes ali dos atletas. Agora acompanha os atletas, está bem? Tchau. Não tem razão, obrigado. Se quiser, não faz. Não pode ser. Toma, lixo até agora. Mas não foi para nada, Marcos. É que o Luiz te escreveu? Não. Não dá. Também. conseguiu este prémio, foi? Foi. Estás a gostar da experiência? É? Ai não, fizeram panquecas ou bá? Não pode ser. É, 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 não pode ser. Ah, vou já começar a falar na política. Olha aí, vou começar esta, não é? Todas tem a matemática e ciências, mas a favorita assim não? Eu acho que é em inglês. Eu também Li, prejudices. Eu amo! Vamos cá. Fala. Ok Mamãe. Estilamos. Vamos. É cutesina branca. Mesma pra ele, só estou aqui lá, não sei lá, lembro. Meu Deus e está feliz. Abre ia rahs. Vai, sei lá, ameaolo? gåradinho. Deixa o que quiseres juntinho. Estás bom? Bom dia. Estás bom? Um abraço. Tudo bem? Sim. Contigo? Já estás aí? Não está? Comeste? É bom. Está tudo bem? Está tudo bem. Epa, já estás. Está a ser uma boa experiência? Está. Boa. Já está. Fui, Dín. Como você tem a estar aqui? E? É? Eu sou da escola. Você tem a estudar? É, eu não estou. Sim. Sim. Fui, Dín. Fui, quer que você não está aqui? Só que sim. Obrigada. Fui, Dín. Obrigada. Fui, Dín. Fui, Dín. Fui. 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 Obrigado.